Foram três? Olha, nós sabíamos que teríamos um pouco de dificuldade em função do grande jogo que fizemos na quarta-feira contra o Botafogo, o grau de exigência que foi, a viagem. A gente sabia que encontraríamos um adversário fechado, que nós teríamos que ter paciência em rodar a bola, em trabalhar a bola. E aí já no início a gente acabou perdendo alguns atletas, motivo de lesão. Isso sobrecarrega os demais e nós não fizemos um bom primeiro tempo. A gente, essa bola voltava, nós não segurávamos, nós não tivemos triangulações. Então, aí a gente mudou um pouquinho o jeito de jogar no segundo tempo, abrimos um pouquinho mais, a gente trabalhou, fizemos o gol ali com o Rafael. E aí a entrada também do Ricardo foi importante. Acabamos fazendo mais dois, que deu tranquilidade. Acho que o segundo tempo foi muito bom. E a gente controlou bem o jogo aí no final. E hoje foi a vitória da superação, da garra, da determinação, do apoio do torcedor. E as lesões acontecem, né? O Luan foi abrir um pouquinho e acabou sentindo aí o músculo, aguardar o resultado do exame. O Ronaldo foi uma torção. E o Ricardinho tá fora devido ao cartão, terceiro. Mas é, isso aí a gente já sabe. O Ronaldo foi lesão, né? Então, no lance ali que ele tentou tirar uma bola e acabou torcendo. Mas o importante é que o grupo se superou e mostrou aí dedicação, determinação, raça. E fomos merecedores aí pelo segundo tempo. Você considera normais essas lesões? Inclusive a gente conversou isso no Campeonato Catarinense ali no final. Até no ponto de nada, você dizia que normal não era. Em algumas vezes hoje você reviu alguma coisa. Tirando, o Luan foi muscular e o Hilton tá fora questão muscular. Os dois foram pancadas, né? Você considera normal? Tá na média? Normal foi no início do ano, a gente teve algumas lesões. Mas se você analisar, foram mais traumas e tudo dentro do jogo. O Ildo foi esticar uma perna numa bola no último lance do treino e acabou abrindo, né? O adutor ali. Toscano também. É, o Toscano foi jogo no final e aí foi excesso de vontade. Poderia ter pedido pra sair, mas a gente conhece o Toscano, a dedicação dele. E hoje o Luan foi no começo do jogo, também entrou bem no jogo Curitiba, jogou muito bem contra o Botafogo. Tinha feito os últimos dois jogos do campeonato, não vinha jogando, né? Então tem algumas coisas que você também tem que analisar. O Ronaldo foi lesão no joelho. É isso.